Minhas primeiras impressões, gente. Criei expectativas aqui agora. Fala, galera. Muito bem com vocês. Espero que você esteja. Eu sou o Júlio da Priscila de Má, gente. Aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos testar esse lançamento aqui da Scala, que é o Scala do Lancia que promete trazer 72 horas de ultradefinição. Pra quem não sabe, esse é o lançamento da Scala. Teve vários lançamentos na Multifé e, por incrível que pareça, aí, sendo, não consegui ir. Mas ainda sempre mandaram essa caixa aqui, ó. Cheia de todos os lançamentos pra mim. Eu vou testar tudo aqui no canal. Então, se você gosta de pedir conteúdo, se você gosta de vídeo testando produto, vídeo de rotina capilar, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, apertar no botão hype-up, pegar esse vídeo pra mais e mais pessoas e deixar aqui nos comentários qual o próximo lançamento da Scala que vocês querem ver testando por aqui. Com Scala Milanzia, ultradefinição por 72 horas, que é 2 em 1, creme de pentear, mais creme hidratante pra cabelo cachado, crespo, desnutrido e sem definição. Gente, tem muito tempo que eu não trajo Scala aqui no canal, né? Muito tempo mesmo. E, antigamente, eu fui apelidado como hater da Scala, mas eu nunca fui hater. Mas eu sempre, nesse quadro aqui, testando produto, eu sempre falo a verdade pra vocês. E eu fico muito preocupado quando um produto promete definição por eu ter um cabelo crespo. Mas, enfim, se você tá falando que vai ter definição, vou confiar que vai ter definição. Pra cabelo cachado e cabelo crespo. E ele é voltado pra cabelo crespo. Então, esse é um ponto super importante que a gente sempre tem que se atentar. Tô deixando um creme aqui de pentear, que é voltado pra cabelo cacheado, crespo, promete dar certo pra cabelo desnutrido e sem definição. Tem a hora de semente melancia na sua composição. E na etapa de cronograma, que é por lá, ele é voltado pra nutrição. O creme ser voltado pra nutrição é um ponto muito positivo pra mim, porque é a etapa do cronograma que o meu cabelo mais gosta, desde que eu tenho, tipo assim, o cabelo bem curtinho. Fala, ó, mergulhe na refrescância da melancia para revitalizar seus cachos, proporcionando nutrição, definição e um aroma irresistível. Sua fórmula contém óleo de semente de melancia para maciez, óleo de argã para brilho e vitamina A e C para fortalecimento. Uma experiência sensorial única pra deixar seus cachos radiantes e pronto para arrasar. Então, fala aqui que promete nutrição, definição e um aroma irresistível, né? Tem alguns componentes aqui que ajudam a entregar outras coisas. Vou soltar aqui o meu cabelo, ó, eu acabei de tirar trança, fiz um tratamento bem bom mesmo. Vocês já viram aí, ó, acho que tá no vídeo. Se vocês não viram, provavelmente o vídeo vai sair depois, que é uma semana com o meu cabelo crespo. E aí, fiz um tratamento bem bom. Agora eu vou usar esse óleo extraordinário aqui, porque eu fiquei um mês e meio praticamente usando tranças, e aí, por mais que eu esteja testando o produto, eu preciso usar, porque realmente meu cabelo tá ainda numa situação um pouco frágil, e aí eu acho injusto testar um produto e não deixar o cabelo, assim, minimamente saudável pra receber esse produto. Fiz um cabelo separado aqui, gente, ó. Meu cabelo finalmente tá voltando a crescer. Vamos lá agora pras considerações do creme de penteado. Nossa. Cheirinho de melancia. Bom. A consistência dele é assim, tá? Olha, não é tão acoso. Isso pra mim é um ponto positivo, ele não ser tão acoso, tá? Mas ainda assim, ele escorrega aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver bem, mas ele dá uma escorregadinha. Ele tem um brilho no creme, ele é branco, né? Ele tem um brilhinho. Tipo assim, não é brilho de ter brilhinhos, mas ele tem um brilho de ser um produto oleoso. E eu particularmente gosto disso, não vou mentir pra vocês. Vou começar aqui, me dizer, esse ano, não vou deixar meu cabelo molhado, né? Como eu sempre faço, é... Mas eu vou deixar um pouquinho húmido antes de começar a finalizar o cabelo com esse creme da Scala. E, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu espero muito que ele dê certo comigo. Peguei uma quantidade aqui, ó, espalhei aqui na mão. Por que que eu... Ó, ele é brilhoso, hein? Brilhoso mesmo. Por que que eu espero que dê certo? Porque é tão ruim a gente receber alguma coisa e não dá certo, sabe? Porque se der certo, eu já tenho um creme de um quilo a mais, sabe? Pra eu poder usar no meu cabelo. Não vou precisar comprar. Então eu espero muito que dê certo, sabe? Comigo, pra eu poder ficar tranquilo em relação a isso. Fiz a aplicação aqui. Ó. E eu vou imovando bastante mesmo o produto no cabelo. Minhas primeiras impressões, gente. Tranquilo pra desembaraço, sabe? Muito fácil. Só que eu ainda não sei. Ele tá trazendo uma definição. Mas ainda tá muito leve. Eu acho que o meu cabelo precisa de mais água. Acho que ele precisa ficar um pouquinho mais úmido. Pra eu poder finalizar de uma forma legal, assim, sabe? Gente, ó. Passei um pouquinho mais de água. E agora, pra mim, ficou um pouco melhor. A Tremo ficou um pouco o produto aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Não tenho necessidade disso. Mas eu vou dar uma separada aqui na mecha. E eu vou imovando assim. Mechas mais fininhas um pouco. Pra ver. Ó. Assim, acho que ficou melhor. Mechas mais finas. Ó. Separei aqui. Meu cabelo não mecha mais fina. E eu vou... Fazendo a fitagem aqui. Ó. Ficou melhor, hein? Acho que ficou melhor. Ó. Tem um negócio da definição aqui. Sabe? É... O que eu preciso falar pra vocês. Que eu esqueci de falar. É que assim. O meu cabelo é um cabelo crespo. Meu cabelo não é um cabelo que fica definido facilmente com creme de pentear. Já aconteceu pouquíssimas vezes. É... Tipo, eu sempre falo isso. Mas foi um dos cremes até hoje que mais definiram o meu cabelo. Mas ele não tem o costume de ficar definido com creme de pentear. Porém... Criei expectativas aqui agora. Olha. Tá com uma definição aqui. Tá bonito. O meu cabelo não tá esbranquiçado como sempre fica. Não sei. Eu tô com medo de ter criado expectativa aqui. Porque se agora eu me frustrar, eu vou ficar muito chateado. Porque assim, ó. Tá... Tá... Tá legal. Visualmente tá legal. Entendeu? Tá bonito aqui a questão. Ó. Vamos ver. Vamos ver. Vou finalizar agora todo o meu cabelo, né? Vou continuar aqui a fitagem. E aí, nós vamos ver. Mas ó. Eu acho que vocês conseguem perceber a diferença, ó. Olha esse lado aqui já finalizado. Olha esse lado sem nada. E uma parada que eu preciso falar pra vocês. O cheiro realmente está impregnando aqui. Então, pode ser que dê muito certo. E eu tô torcendo de verdade pra dar certo. Porque se isso for dar certo no meu cabelo, cara. Vocês vão me ver. Vai ser um dos produtos que eu acho que eu mais vou elogiar. Porque eu sei que escala um produto que é mais acessível pra todo mundo, né? E eu tô torcendo muito que dê certo pra eu poder investir muito nos conteúdos em relação a esses novos lançamentos, sabe? Espero muito que dê certo. Enfim. Vou finalizar todo o meu cabelo. Acompanhe aí. E aí vocês vão ver como que vai ficar o resultado final. Preciso falar pra vocês, de fato, que é expectativas. Gente, eu voltei aqui já com o cabelo finalizado. E eu preciso contar pra vocês que eu tô muito surpreso. Não vou mentir não, cara. Olha o resultado. Meu cabelo já tá começando a secar. Assim. O meu primeiro ponto, a questão da definição, pelo menos agora, tem. Entendeu? E eu tô muito surpreso porque o meu cabelo tá com uma estrutura que eu não vi há muito tempo usando um creme de penteado. Ele tá bonito, entendeu? Eu espero de reais que eu não dê falsa caspa, que o meu cabelo absorva tudo. Fique 10x10. Porque assim já seria um resultado super que eu toparia, sabe? Eu gostei bastante mesmo desse creme. Eu vou falar aqui pra vocês sobre as minhas primeiras impressões. Primeiro que o desembaraço, eu nem sei se tem alguma coisa voltada pra desembaraço. Eu li aqui a parte de trás. E tipo assim, não tem nada voltado pra desembaraço. Ele não é um creme que promete desembaraço, pelo que eu li aqui. Só que, o primeiro ponto de todos que eu vi é a questão do desembaraço. É muito fácil desembaraçar o cabelo usando esse creme. Foi muito fácil mesmo. A questão da definição é muito fácil também. Essa textura desse creme não ser tão aquoso, ele... E o cheiro é muito bom também. Esse foi um ponto que eu acho que ajudou muito. Quando eu uso Scala, quando eu usava Scala, eu sempre usava Scala com o meu cabelo mais úmido pra circo. Por conta da textura do creme, então eu não deixava muito molhado. Dessa vez eu senti uma necessidade de deixar o cabelo um pouquinho mais molhado pra poder ele entregar. Sabe? Tipo, o resultado. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas já tá tipo assim, começando a ficar super definido. Então eu tô muito surpreso com o resultado dele molhado. Meu cabelo ainda está molhado, tem algumas partes brancas. E isso tá me deixando um pouquinho preocupado. Espero que não fique com falsa cádiva, porque eu realmente gostei do produto assim molhado. Mas vamos ver como que vai ser com ele seco. É isso. Vou deixar o cabelo secar aqui naturalmente com a coisa e usar a toca difusora se for necessário. E daqui a pouco eu volto aqui pra gente ver o resultado final com o cabelo seco, né? Usando o Scala Melancia, que é o lançamento da Scala. Então, aguarde aí. Gente, voltei aqui já com o cabelo seco finalizado. E vamos agora pras primeiras impressões sobre esse lançamento da Scala. Aqui tá o creme de pentear. E vamos lá. Primeiramente, eu usei essa quantidade aqui, ó, de produto, tá? E assim, é a terceira vez que eu tô usando ele, né? Eu usei dois brisacos como finalizador e agora como tratamento também. E o meu ponto aqui é... É um shampoo... Um shampoo não. É um creme de pentear que me surpreendeu muito. É... Eu não tenho o hábito de usar muito Scala, sendo bem sincero com vocês. Porque eu... Não é nem pela Scala em si. É porque eu uso mais gel gelatina na minha finalização. Scala tem muito creme de pentear. Então, eu não sou muito fã de usar creme de pentear no meu dia a dia. Porque eu gosto do meu cabelo mais definido. Porque o meu cabelo naturalmente ser bem volumoso. Como vocês podem ver, eu não fiz nada. E meu cabelo já tá aqui super volumoso. Super volumoso. Então, eu não tenho o costume muito de usar Scala. Porque Scala não tem muita gelatina gel. Eu até hoje nunca usei uma gelatina na minha Scala. Então, por isso, eu não tenho muito hábito. Porém, eu preciso falar sobre esse creme de pentear. Que é o creme de pentear que promete definição e recuperar o produto que tá desnutrido. Gente, eu já vou falar de cara pra vocês. Entrega. Sem mistério, sem firula. O produto entrega o que realmente promete. E eu tô muito surpreso com esse creme de pentear. Eu tô muito surpreso mesmo. A única coisa aqui que eu acho que não pode acontecer no meu cabelo. É a questão de 62 horas de definição. Mas vamos lá. Definição nós temos. Eu tô olhando pra cá, fica no espelho. Mas ó. Olha a definição que ficou no meu cabelo. Ó. Olha isso, gente. Completamente formado. Vocês estão vendo que, tipo assim, tá soltinho. E outro ponto que me pegou muito aqui. Nada de falsa caspa. Então, esse é um ponto super necessário pra eu trazer pra vocês. Além do meu cabelo estar muito macio. Entendeu? É... A questão de brilho, eu não vejo meu cabelo assim, ah, é brilhoso. Sendo bem sincero, raramente creme de pentear deixa meu cabelo brilhoso. Mas meu cabelo não ficou opaco. Tá definido. Tá macio. E assim, até o controle de freaky tape, sabe? É... Assim, eu realmente tô muito surpreso com esse creme de pentear aqui da Scala. É... Cês sabem que eu recebi todos os produtos aí. Então, tô muito... Agora me deixou muito ansioso pra eu querer testar todos os outros produtos que tem aqui. Pra eu trazer resenha aqui pra vocês o quanto antes possível, né? Eu realmente quero trazer tudo. Então, assim... Minha nota pra essa linha completa da Scala é tipo... Nota 10. Eu realmente gostei muito dessa linha de melancia. Tô muito feliz por ter dado certo no meu cabelo. Sou um cabelo crespo. Então, Scala, parabéns caso alguém veja esse vídeo. Tô muito feliz mesmo. Se quiserem que eu teste mais produtos da Scala desse lançamento, deixa aqui nos comentários. E, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. É isso. Até os próximos vídeos e... Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho